Música Olá pessoal, vamos continuar nosso detonando seu pokémon cristal Bem, já que eu não consegui vencer e ir para a Cerulean, vamos continuar por aqui né Depois eu olho esse negócio do dinásio de Cerulean Não, não dá para ir por aqui Deve dar para ir por aqui então Subir aqui, subir aqui, 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 aqui e virar para cá Não é para ir, para onde que pode ser? Não Nossa Realmente garrei nessa parte Vou fazer assim então Vamos sair da cidade por aqui Não, não dá para ir Usar o surf Todo mundo copiando meu retalhado Pronto Mamãe Ah, não vou adorar porra nenhuma Bem, trocar aqui, qual que eu vou treinar agora? Pisaque Nossa, não tem nada aqui Posso que esse treinador tenha uma vista muito boa Não, não tem Olé Bem, aqui que eu saiba ter a usina de energia Uma parte que eu fiquei agarrado Uma parte que eu fiquei agarrado Entraremos aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Hum Eu estou Bem, isso aqui É Com Ceruleana Parece que o cara Suspeito esteve andando por lá Poderia pedir pela sua cooperação Óbvio Nossa, eu sou muito bonzinho Eu gostei de vocês Que se eu não fizer isso Eu não vou vencer os dinases Enquanto Então vamos para a cidade Ceruleana Com o nosso morceguinho Aí, depois de ir naquela usina Vamos aqui Aí vai ter lá Essa porcaria Opa, perdoe Não se feriu Certo Eu achei que a equipe rocket Tinha se acabado Estou muito ocupado Sem tempo Para conversar com você Não é bom Para mim ser visto Por alguém Ou não Já me viu Não, não te vi Ei, você esquece que me viu Certo? Não ouviu nada Sabe de nada Tchau, garoto Nada Aí, nós vamos atrás Daquele rocket Maldito Vamos pegar a bicicleta Vamos atrás dele Pega ele Pega ladrão Pega Ele vai estar aqui Ei, garoto Eu sou membro da equipe rocket Vindo de outro país Sou o treinador número 1 Aham Vamos ver se é mesmo Eu achei que se para essa energia Causaria grande pânico para as pessoas É segredo da minha missão Então eu não lhe contarei Mas se a mim vencer o homem Serei E mesmo segredo a você contarei Olha, poeta Eu já começamos a batalhar Ah, vamos te mostrar meu Golbat Aqui, ó Isso aqui que é o Golbat Isso Mostra aqui que é poder Ah, é Não, não, não Nisso não Acredito Muito forte Você para Para Nossa, ele é poeta Certo O segredo que você contarei É a peça da máquina Que roubei A escondi no ginásio De Ceruleano Dentro de água A coloquei Olhe na água Do centro do ginásio Mas você não me esqueça Derrotá-lo A equipe rocket Certamente vai Vídeo Diziotor Elisão Meus amigos Sim Vingar-se vão Eu acabei com a equipe rocket Otário Atrasado mesmo Ele falou assim Não, não, você acabou com a equipe rocket Bem, aí Depois de Ter esse rocket Maluco Desinformado Nós entramos No ginásio E nós entramos Olhamos pra cá É o Daniel Conversamos com essa parte Da água Achamos a peça máquina Beleza Achamos a peça máquina Nós vamos Deixa eu ver Vamos usar o fly aqui Eu vou ter que voltar pra lá Gente Droga Vamos subir aqui Eu acho que a Miss Estará aqui ainda Ainda bem que eu já venci Essa porcaria aqui Tudo Ah, uma hora eu teria que vencer Ali Miss Ah, por que você tem que aparecer agora E nos incomodar? Sabe como te amam as pessoas como você? Pestes É isso mesmo Pestes Ah, essas signas que você tem Essas signas das ginásias E já tá Se tem oito Deve ser bom Certo Então vem Os ginásios sereninos Ficaram infelizmente desafiando Agora Você acha que o que? Você não tem que querer não Ah, ah, ah Loja de bicicleta Oi Daniel Nossas vendas de bicicleta Subiram até o telhado Uau Nós devemos isso a você Por divulgar Nossas bicicletas E andar nelas Como forma de agradecimento Você pode ficar com a bicicleta Obrigado de novo Ah, eu nem ia devolver mesmo Tá, né? Fico feliz por ajudar as pessoas no jogo Aí nós vamos para o ginásio Ah, para Todo mundo tá aqui Será que Ah Dá Olé, olé Dá um Tipo um Driblar todo mundo aqui Riu Miss Eu esperava Peste Você pode ter várias Insignas de ginásio De jantar Mas é melhor Me levar a sério Minas Fakermontes e borras São fortes Vamos ver Esse som mesmo Nossa, não tem nada a ver Com a miste do desenho Copiona Copiou meu Pepsi Ah, agora eu quero furar Vou te mostrar o que é poder Isso é poder Esses ninásios aqui são bem facinhos Externo Vou te mostrar o que é poder Vamos lá, Lighten Força Ah, vou invocar Surf Sorte sua Ter mais velocidade Com meu Lighten Senão você já tava morto Te mostrar o que é ataque Isso é ataque, tá? 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 Sobrar Sobrar Quagsile É melhor trocar E agora Que que eu vou mandar Coca-Cola Pra variar Diz a Missy que ela odeia Guerados Uma furia de drago Você vai levar E muito dano E muito dano Com você E esse aqui vai ser difícil Se eu tivesse um tipo Planta Menino Devia ter mandado Devia ter mandado O espion Ah, não vai fazer nem cosquinha E aí Se eu tivesse aqui Usar uma garrafa Ah, o Lapras também vai fazer parte do especial do detonado, sabiam? Tô pensando em fazer um especial detonado de uma hora, mostrando tudo. É, uma hora. Uai, é final de detonado? Mas, tem muita coisa ainda pra fazer no jogo antes disso. Ah, agora essa parte eu vou adiantar porque eu já ganhei. Você é realmente bom, Dimitri, que habilidoso que você faz. Insignia das cascadas. Bem, pessoal. É isso. Essa será. Espero que tenham gostado. Vamos continuar na próxima parte. E... E... Tchau. Tchau.